Em pronunciamentos desta tribuna, tenho abordado a constatação de que o país passa por um pernicioso e autêntico processo de esfacelamento de seus poderes e de suas instituições. Os motivos são diversos, sejam eles de natureza constitucional, política ou administrativa. Porém, independentemente dos aspectos teóricos e conceituais que envolvam o tema e justifiquem este cenário, o fato é que, na prática funcional, os exemplos se multiplicam. O mais recente episódio, que comprova o que tenho dito, atinge diretamente o poder legislativo por meio de uma inoportuna, infeliz e controversa declaração do Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gugel Santos, já conhecido, aceito e tido como o Prevaricador-Geral da República. Trata-se, Sr. Presidente, da cínica e ousada manifestação do Sr. Roberto Gugel Santos em qualificar não só a aprovação da PEC 37 de 2011 por uma comissão da Câmara dos Deputados como uma ação orquestrada do Congresso, mas principalmente as conclusões do relator da CPMI que pede o seu indiciamento, dizendo ele, o Sr. Procurador, que isso se trata de uma retaliação ao papel desempenhado pelo Ministério Público Federal no curso da ação penal, ainda sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esquece o Procurador-Geral da República, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional representa um poder da União e, como tal, age política e institucionalmente, por meio de seus integrantes, suas comissões e seus partidos, em defesa das prerrogativas constitucionais que lhes são garantidas, inclusive para evitar abusos de outros poderes e de órgãos diversos, ainda que estes não constituam um poder nos termos da Constituição Federal, confunde o Sr. Roberto Gurgel Santos duas situações distintas. Ele confunde duas situações absolutamente distintas, das quais ele é incapaz de fazer uma correta separação. Uma é a sua prevaricação, comprovada prevaricação, comprovada prevaricação, seus crimes e improbidades cometidos que se restringem à esfera pessoal, individual e funcional pelo cargo que ele exerce e pelas atitudes por ele tomadas. A outra, ao contrário, são as ações do Congresso Nacional, às quais ele se refere como, aspas, retaliação, que se situam na ordem institucional, coletiva e que são deliberadas por suas instâncias e pelo corpo de seus integrantes de forma legal e de maneira absolutamente legítima. Sr. Presidente Paulo Paim, Sras. e Srs. Senadores, depois de cometer toda espécie de crimes e transformar o órgão que dirige numa autêntica cafua, o Procurador-Geral da República, não satisfeito, quer agora afrontar, afrontar assintosamente um poder republicano, seus colegiados e, mais ainda, aos membros legitimamente eleitos pela população. Ao generalizar política e partidariamente um suposto cenário que ele quer fazer acreditar ser verdadeiro, o Sr. Roberto Gurgel Santos menospreza a totalidade do Parlamento brasileiro e desvia a atenção, como método de defesa, contra as inúmeras e gravíssimas acusações que recaem sobre sua pretensa toga. As provas contra ele são sobejas. Sua atual oposição não lhe dá o direito de sequer falar em condutas. Ele não tem o direito sequer de falar em condutas. Muito menos em retaliação ou ação orquestrada, já que é ele quem tem exercido o papel de malfeitor funcional, diga-se de passagem, com extrema maestria digna dos melhores mestres do crime. Declarações como esta, Sr. Presidente Paulo Paim, não se coadunam com o Estado democrático de direito, com os valores republicanos, muito menos com o avanço institucional que o Brasil requer. Pelo contrário, servem apenas para acirrar ânimos entre as instituições democráticas e, mais grave, fomentar mais ainda o esfacelamento em curso de nossos poderes e seus órgãos públicos. O pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é que esse tipo de postura nada republicana conta com o apoio à Vögle, de parte da mídia, sempre excitada e responsavelmente por escândalos políticos e crises institucionais, mas que, covardemente, covardemente, se omite perante o que de fato ocorre nos porões de alguns gabinetes da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, para esse pessoal, relatores no Parlamento, comissões deliberativas e órgãos de controle devem existir apenas para dar um ar de normalidade ao Brasil, e aí deles se extrapolarem esse papel subserviente aos interesses dos meios. Infelizmente, essa visão caolha da democracia leva radicais da mídia a extremos. Quando contrariados, eles acusam os políticos de fazer política, os relatores de relatar e as instâncias de deliberar, de apurar e de revelar fatos. Esses militantes, transviados de jornalistas, têm também uma visão bem particular do papel de uma comissão parlamentar de inquérito. Para eles, as CPIs, como qualquer outra instituição do Estado, devem servir aos interesses dos meios e não ao povo brasileiro. CPI boa para eles, esses transviados jornalistas, é aquela que eles podem manipular. É o que eles querem fazer, manipular os resultados da CPMI que está agora por se findar. Neste caso, Sr. Presidente, refiro-me em especial às denúncias que tenho feito em relação à conduta do Procurador-Geral e seus asseclas em vários episódios e às seis representações por mim apresentadas isoladamente em diversificadas áreas e esferas de controle e julgamento, no tocante à inação do Chefe-Maior do Ministério Público Federal perante o inquérito da Operação Vegas, em que, à farta prova, ele prevaricou. Ou será que o Sr. Roberto Gurgel Santos imagina que, se não houvesse a ação penal em cursos, os seus crimes, a sua conduta, suas ações, inações e omissões não seriam desvendadas, denunciadas e que passariam despercebidas? Com quem ele, o Procurador-Geral da República, pensa que está lidando? Com um poder acéfalo e com centenas de parlamentares apedeutas, descomprometidos e irresponsáveis? Não, Sras. e Srs. Senadores. Não, Sr. Presidente. Lê do engano desse Procurador-Geral da República. O fato é que os crimes do Sr. Roberto Gurgel Santos começam a aparecer exatamente quando se revelou as relações de um ex-senador com o Sr. Carlos Cachoeira. Os desdobramentos dos fatos, por meio das investigações da CPMI, é que mostraram para todo o país o modus operandi e os métodos rasteiros do Procurador-Geral da República na condução de processos envolvendo autoridades com prerrogativas de foro. Ou seja, ele opta pelo, ele, o Procurador-Geral, ele opta pelo sobrestamento, pelo engavetamento e pela inação propositada como instrumento de poder, de pressão e de chantagem. Esta é a sua conduta. Soma-se a isso o fato de que, dessas revelações iniciais, derivaram outros métodos por ele adotados, como a concentração de processos daquela natureza, ou seja, com prerrogativas de foro, nas mãos de sua esposa, a Subprocuradora-Geral da República, e sua manos longa, Cláudia Sampaio Marques. Do mesmo modo, revelou-se seu costume de vazar ou mandar vazar, a revista Veja, sempre ela, documentos, informações e depoimentos sob segredo de justiça. Também ficou demonstrada a aptidão do Procurador-Geral para perseguir e barrar nomes de supostos desafetos seus ao Conselho Nacional do Ministério Público, utilizando-se de meios subterrâneos como dossiês falsos e documentos apócrifos, visando tão somente desabonar seus adversários. Ou seja, ele sim, o senhor Roberto Gurgel Santos, é que é dado as ações orquestradas contra autoridades com prerrogativa de foro e a retaliação, ele sim, a pratica contra supostos desafetos no âmbito da política interna do Ministério Público Federal. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senadores, é essa espécie de autoridade, este pesado tuiuiu, que representa e comanda a instituição republicana encarregada de defender os interesses da sociedade. Nesses casos, envolvendo o Procurador-Geral da República, a aplicação direta da teoria do domínio do fato mostra-se aquém, insuficiente e subliminar as suas práticas. Quando muito, a teoria pode ser utilizada como peça subsidiária. Seu papel em todos os crimes por ele cometidos vai além da simples condição de conhecedor e dominador dos fatos em função do posto de hierarquia mais alta. A verdade é que o senhor Roberto Gurgel Santos é o agente principal, autor direto dos fatos na maioria dos crimes que tenho denunciado. Ele não só tinha o domínio dos fatos, como detinha o domínio dos atos. O mesmo, senhor presidente, pode-se dizer em relação à direção da Veja frente à coabitação criminosa de seus jornalistas com o grupo contraventor. Aliás, sobre esse núcleo tívita-policarpo, trata-se de um outro capítulo em que se agrava a condição de dominar os fatos para a índole de fabricar os fatos. No que se refere ao iniciamento do senhor Policarpo Júnior, também conhecido pela alcunha no mundo do crime como Caneta, Poli, Júnior e que outros, proposto pelo relator da CPMI, faço questão de trazer ao conhecimento da Casa trecho de um artigo recente do experiente jornalista Paulo Nogueira, ex-editor desta revista Veja, São Paulo, ex-diretor de redação da revista Exame, ex-diretor da editora Globo. Ao comentar o relatório da CPMI apresentado na última semana por sua excelência, o deputado Odair Cunha, o jornalista severa, abro aspas, Os telefonemas trocados entre Cachoeira e Policarpo revelam uma intimidade inaceitável no bom jornalismo, uma camaradagem que vai além dos limites do que é razoável. Por ter se tornado tão próximo de Cachoeira, continua o jornalista, por ter se tornado tão próximo de Cachoeira, ele, o Caneta, o senhor Policarpo Júnior, acabou se deixando usar por um grupo no qual o interesse público era provavelmente a última coisa que importava. Logo, havia um envenenamento, já na origem, nas informações que ele recebia e que ele publicava. É necessário que Policarpo enfrente o mesmo percurso de outros envolvidos neste caso. Ele deve à sociedade e ao jornalismo explicações. Teria sido infame não arrolá-lo. Isso teria reforçado a ideia de que jornalista é uma categoria à parte, acima do bem e do mal, acima da lei, e não o é. Não o é. Não existe nenhuma ameaça à imprensa livre, à imprensa independente ou imprensa crítica, quando jornalistas são instados a se explicar à justiça. Essa é uma espécie de chantagem emocional e cínica que a grande mídia vem fazendo na defesa de sua própria impunidade e intocabilidade. Todos sabemos quantos horrores e desatinos editoriais são cometidos sob o escudo oportuno da imprensa crítica. Nos países desenvolvidos, no entanto, o quadro é outro. Nesta mesma semana, a jornalista inglesa Rebecca Brooks e, até pouco atrás, a rainha dos tabloides e favorita do seu ex-patrão Robert Murdoch foi indiciada pela justiça britânica sobre a acusação de ter pagado propinas para policiais em troca de furos para um dos jornais que dirigiu, o Sun. E aqui eu fecho aspas. Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, resta mais do que claro, por tudo que aqui tenho explicitado e denunciado, será absolutamente normal e esperado o indiciamento e a inclusão no relatório final da CPI de nomes como Roberto Gurgel Santos e Policarpo Júnior, como bem concluiu o deputado Odair Cunha em seu contundente, detalhado e preciso documento final. Entretanto, por tudo que já provei e trouxe ao conhecimento desta Casa e da própria Comissão, vou apresentar ainda hoje uma série de sugestões por escrito à Sua Excelência, o relator, no sentido de incluir outros nomes desses dois núcleos do esquema criminoso apurado, o núcleo Tívita Policarpo e o núcleo Gurgel Cláudia Camanho. Aliás, Sr. Presidente, o Procurador da República, Alexandre Camanho, vale aqui lembrar, além de ser o operador, o factótum do Sr. Roberto Gurgel Santos, é a autoridade que se recusa a responder requerimentos com base na Lei de Acesso à Informação. Vejam que coisa. Ou seja, trata-se de um guardião da lei em defesa da sociedade, mas que escancaradamente descumpre a lei, talvez por se considerar acima dela. Afinal, de que o senhor tem medo, Sr. Camanho? O senhor tem medo do quê? Assim, vou propor o indiciamento dele, Alexandre Camanho de Assis, dois procuradores, Léa Batista Oliveira e Daniel Rezende Salgado, bem como da subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques, a Manus Longa do Gurgel. Da mesma forma, vou propor o indiciamento de Roberto Tivita, Euripe Desalcântara, Lauro Jardim, Hugo Marques, Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro, todos de Veja, Veja que lhes serve de coito. Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, apresentarei também emendas aditivas à PEC sugerida pelo relator, de modo a acrescentar na composição dos Conselhos Nacionais de Justiça, o CNJ, e do Ministério Público, o CNMP, dois representantes da Defensoria Pública. A medida permitirá um maior equilíbrio representativo das instituições juridicionais e evitará, com isso, um possível e indesejado controle majoritário dos colégios por parte de seus presidentes. Além disso, constará de minha proposta novo dispositivo à Constituição para estabelecer que o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público somente possa votar nos casos de empate, o que reverterá a indecente alteração no regimento interno do órgão, promovida agora, há pouco, sempre nos esconços daquela cafua em que se transformou a Procuradoria-Geral da República, promovida pelo Procurador-Geral, que permite a ele, como presidente do colegiado, votar duas vezes, ou seja, o voto como membro e o voto de Minerva. Minha expectativa realmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que o relator e o presidente da CPMI não cedam às pressões e não promovam um retrocesso nos trabalhos e nas conclusões da CPMI. Retirar nomes do relatório final a esta altura seria uma afronta ao bom senso, um arremedo intempestivo e um atentado à justiça. Ao contrário, eu entendo que podemos avançar ainda mais no sentido de alcançar outras pessoas tão perniciosas quanto as já indiciadas e que não foram arroladas no documento final. Deixemos, assim, que a própria CPMI, por meio de seus integrantes, decida com independência, isenção e bom senso o que for justo e mais adequado para a sociedade brasileira. era o que tinha a dizer por enquanto, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.